A boca é a pé, a boca é a pé, aguenta o pônei, não quebra o pônei. Vai, 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 na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Vai, 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 na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Fui no terreiro do velho, vi seu nome no alô, vai tratar de sua vida, se é filha de Xangô e a honra. Vai, 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 na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Vai, 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 na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Você faz um amalar, com a gente de bombou, você leva na pedreira, entrega meu pai Xangô, caô. Vai, 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 na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Vai, 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 na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Vai, 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 na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Vai, vai, na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Fui no terreiro do velho, vi seu nome no alô, vai tratar de sua vida, se é filha de Xangô e a honra. Vai, 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 na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Vai, 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 na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Vai, vai, na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Vai, vai, na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Vai, vai, na pé de nosso senhor. Vai, vai, na pé de nosso senhor, pra bater cabeça e a honra, minha chama só. Tchau. Tchau.